Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos a mais uma questão de legislação aduaneira. Aqui é o professor Luiz Miranda, prosseguindo com a correção da prova ADA 2018. Questão número 36. Lembrando que ADA é o exame de qualificação técnica para ajudantes de despaciantes aduaneiros. Pessoal, questão clássica sobre admissão temporária. O regime aduaneiro especial de admissão temporária é um tipo de regime que regularmente é cobrado nas provas de legislação aduaneira. Neste caso, a banca pede a opção incorreta. Como eu falo, eu gosto muito de questões que pedem opção incorreta, porque você vai ter quatro alternativas que servirão como resumo sobre o tema que está sendo perguntado. Serão quatro alternativas corretas, que serão resumos sobre o tema que você está sendo cobrado, e apenas uma incorreta. Beleza? Então, você utilize essas quatro, que são certas, guarde e memorize o seu estudo, o seu futuro. Essa é a minha dica. Então, vamos lá. Regime aduaneiro especial de admissão temporária com suspensão total do pagamento de tributos é o que permite a importação de bens que devam permanecer no país durante o prazo fixado com suspensão total do pagamento dos tributos incidentes na importação. O que lhes parece, pessoal? Certa ou errada, esta assertiva. Alternativa perfeita. Gente, descreve com precisão o regime de admissão temporária, explicando o conceito básico por trás dele. Tá bom? Então, é importante, como eu falo, essas alternativas são boas porque elas resumem bem o tópico. Essa alternativa A está certinha, muito boa, muito bem escrita e sugiro que você guarde aí nos seus resumos, nos seus alfarrábios, como os antigos gostavam de dizer. Alternativa E de elefante. A reexportação é uma das hipóteses previstas em norma para a extinção do regime de admissão temporária. Certo, né, gente? A reexportação é o modo mais utilizado para você extinguir o regime. Você pode também utilizar o despacho para consumo, a destruição das mercadorias sob o controle aduaneiro, e algumas outras opções menos conhecidas, né? Mas a opção mais usada é reexportar. Você trouxe, utilizou temporariamente e devolveu, né? A reexportação é uma forma técnica de dizer que você está devolvendo aquilo que você pegou emprestado. Tá bom? Certinha a alternativa E de elefante. Alternativa D de dado. A adequação dos bens à finalidade para a qual foram importados é condição a ser observada para concessão no regime de admissão temporária. O que vocês acham? Óbvio que sim, né? Se você disse na solicitação no regime que você vai utilizar determinada mercadoria para participar de uma feira, uma exibição, você tem que usar para uma feira ou uma exibição. Porque se você for surpreendido utilizando a mercadoria com outra finalidade, você terá problemas. Então, o seu regime vai ser descumprido se você for surpreendido em outra atividade diferente daquela que você prometeu. Tá bom? Então, a alternativa D está belezinha, sem ter nenhum problema. Ficamos entre a B e a C. A B diz o seguinte. Bens destinados à reposição temporária de bens importados, em virtude de garantia, podem ser submetidos ao regime de admissão temporária com suspensão total do pagamento dos tributos excedentes na importação. O que vocês acham? Imagina que você importou uma máquina super complexa e uma peça importante dela quebrou. Ou veio quebrada. Aí, o fornecedor manda uma peça substituta ou uma peça alternativa para poder investigar melhor o problema. Então, ele manda em admissão temporária um sistema substituto, uma peça substituta, qualquer outra coisa para você ter o seu sistema operacional. Enquanto isso, ele vai investigando o problema para ver se precisa fazer uma manutenção de maior escala. Então, beleza. É uma das previsões do regime de admissão temporária. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então, ficamos com a alternativa C de casa, que é o nosso gabarito. Qual que é o erro da alternativa C? O que ela diz? Veículos terrestres, aeronaves e embarcações utilizadas no transporte internacional de cargo ou de passageiro, quando operando nesta atividade, de transporte, obviamente, são automaticamente submetidos ao regime de admissão temporária em que o registro de declaração de importação é obrigatório. Estava indo muito bem até o regime de admissão temporária. Você imagina, uma aeronave da, sei lá, de uma empresa americana, entra no Brasil trazendo os passageiros, a aeronave, como está prestando o serviço de transporte, a aeronave entra automaticamente no regime de admissão temporária. Agora, gente, faz sentido dizer que tem que registrar DI para isso? Pelo amor de Deus, né, gente? Não tem nenhum sentido. Então, o erro, que é relativamente simples de identificar, é o seguinte, esses tipos de situação de aeronaves, embarcações, caminhões, né, que entram e saem para transporte do comércio exterior, eles automaticamente são classificados na admissão e na exportação temporária. Só que não precisa ficar registrando papelado, né, senão travaria todo o comércio exterior do país. Tá bom? Gabalito, letra C de casa, questão relativamente tranquila, mas, como eu falei, gostei muito da questão pelas alternativas A, B, D e E, que servem como resumos para você se preparar para eventuais outras questões. Tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima questão.